Senhora Presidenta, Marta Rocha, Deputada Tia Ju, mais uma vez a gente toma essa tribuna e nesse momento de mulheres aqui no Parlamento, acho que é fundamental para trazer temas que para a vida das mulheres fazem diferença e o quanto que a gente precisa tocar nesse debate. Ainda ontem, 25 de novembro, a gente tem o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher e é fundamental que essa casa se assenhore desse debate para que a gente possa não só garantir a vida dessas mulheres, mas entender o nosso papel em prevenir o feminicídio, em prevenir a violência contra a mulher. E aí, Senhora Presidenta, ontem saiu diversos estudos sobre o aumento em mais de 300% só no estado do Rio de Janeiro do feminicídio. Isso demonstra, isso nos últimos dois anos, isso demonstra o quanto que nós precisamos pensar e articular políticas públicas que possa prevenir o assassinato de mulheres. Quando o Instituto Igarapé, que lançou ontem a plataforma Eva, evidências sobre violências e alternativas para mulheres e meninas, é fundamental a gente ver esses dados com tamanha objetividade, mas analisá-los do ponto de vista da política pública. Nesses dados, 317% dos feminicídios foi aumentado entre os anos de 2016 e 2018. 38% desses homicídios eram de jovens entre 15 e 29 anos e 64% desses feminicídios foram de mulheres negras. Ou seja, repete-se uma lógica devastadora na vida dessas mulheres, na vida dessas mulheres negras, porque a gente sabe, e a gente falou muito, não é, deputada Marta Rocha, na CPI do feminicídio, o quanto que as violências, elas são algumas mais visíveis, outras menos, mas o escalar de violência, ele é cotidiano e muitas vezes a gente negligencia um celular que é pego para ficar ali monitorando a companheira, a namorada, enfim, a mulher, e o quanto que muitas vezes esse tipo de violência nós não encaramos como já um processo de desencadeamento de assédio, de violência contra essa mulher. Então, é importante que a gente faça o debate nessa casa, mas que a gente faça um debate na sociedade sobre essas violências negligenciadas, por exemplo, a violência psicológica, que é muito característica, e aí nesses dados apresentados pelo Instituto Igarapé, demonstraram que 59% foram violências físicas, 2% violência psicológica, 12% violência sexual e 1% de violência patrimonial, ou seja, essa mulher sendo colocada ali numa situação extremamente de vulnerabilidade e o quanto que a gente precisa articular as políticas públicas pela vida dessas mulheres. Nós apresentamos aqui nessa casa, e aí já pensando em como articular, a gente está num momento muito específico dos governos, e em especial do governo federal, que tem vomitado, e a palavra é essa mesmo, muitas vezes o ódio contra a mulher e o ódio contra o debate de gênero, que para nós é fundamental, afinal de contas, não criamos os nossos homens meninos para serem criminosos, para matar e violentar as suas mulheres, e é por isso que a gente fala que o quanto a educação é fundamental nesse sentido, fazer o debate de gênero nas escolas, aonde esse sujeito, o perfil desse sujeito, ele está sendo construído ainda. Então é fundamental que a gente possa sim ter o debate, que possa transformar esses jovens homens em homens que respeitem as mulheres, que respeitem as questões relacionadas ao gênero, que são fundamentais, afinal de contas, quando a gente fala de mulheres trans, a gente vê que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo, apesar de ser também o país que mais consome pornografia de mulheres trans. Olha que loucura. A gente tem aí também um processo extremamente violador quando a gente negligencia o caráter racial dessa violência, porque as mulheres negras, que estão muitas vezes submetidas a uma lógica extremamente na própria sociedade de exclusão social, mas também o quanto que se sentir dono do corpo dessas mulheres, dono dos destinos dessas mulheres, pode se tornar fatal e tem se tornado diante do crescimento em mais de 300% do feminicídio aqui no estado do Rio de Janeiro. E por isso, nós apresentamos um projeto de lei que cria o dossiê Mulher Fluminense para trazer os dados sobre essa realidade. Eu falava anteriormente dos ataques concretos ao debate de gênero na escola, então a escola não pode fazer mais essa discussão, porque o debate sobre o escola sem partido não permite que o debate de gênero possa ser feito, e isso é uma contradição a partir da realidade dessas mulheres. Então, a gente pensar o quanto que esse dossiê Mulher Fluminense é um lugar de fazer não só uma avaliação no âmbito, e aqui a gente determina as secretarias e sobre secretarias, empresas públicas, autarquias, fundações ligadas à administração penitenciária, desenvolvimento social, justiça, saúde, segurança pública, mulheres e direitos humanos, a extrair dados, esses dados analisados desses dossiês, que são basicamente a elaboração de estatísticas sobre as mulheres vítimas de violências atendidas por essas políticas públicas. Ou seja, é um dossiê completo que traz aí para dentro dessa casa um debate fundamental para a prevenção dos homicídios, ou seja, a gente só reconhece um real problema se a gente pode ter dados estatísticos, que esses dados possam ser analisados para que a gente possa tomar à frente as políticas públicas necessárias e urgentes pela vida dessas mulheres. Então, eu deixo aqui marcado nessa luta de igualdade de gênero na nossa sociedade, que nós, que presidimos a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, que também defendemos a vida das mulheres de maneira intransigente, possamos aí estar também apreciando esse projeto de maneira urgente e fundamental para a vida dessas mulheres. E aí, senhora presidenta, um outro assunto que eu não poderia deixar de falar sobre a vitória do Flamengo... Para concluir. Para concluir, sobre a vitória do Flamengo e o quanto a favela vibrou com essa vitória, afinal de contas, quando se diz favela em festa, festa na favela, e que muitas vezes é encarado de maneira discriminatória, de maneira também vomitando todo o racismo contra a favela e a periferia. Mas a gente entender que esse lugar, sim, é um lugar que se diverte. Se diverte quando o Flamengo ganha e o quanto que foi lindo ver a vitória do meu Mengão. E aí trazer, senhora presidente, o oportunismo político e que nós vivenciamos esse fim de semana, de ver o governador do Estado se ajoelhando ali na frente do Gabigol. O Gabigol deu um vapo nele, concretamente, deixou ele no vácuo. E foi uma situação extremamente constrangedora ver o governador se ajoelhar daquela forma, tentando roubar a cena do Gabigol, como ele fez em todos os outros momentos. Afinal, desde a chegada do avião, que ele veio junto também com a delegação do Flamengo, ele antes mesmo, e eu acompanhei ao vivo a chegada do avião, antes mesmo que a escada fosse colocada para os jogadores descerem, o governador já botou a sua cabecinha do lado de fora, o governador que fala muito de cabecinha, ele botou a sua cabecinha do lado de fora, demonstrando a sua ansiedade e o seu oportunismo diante do que é a maior torcida do Brasil e, quiçá, do mundo. Ou seja, se ajoelhou diante do Gabigol, mas não se ajoelhou, por exemplo, diante da favela que tanto sofre, que tanto chora, diante dos confrontos colocados por uma política pública de segurança, que dispensa a possibilidade de inteligência e prevenção. Então, senhora presidenta, não poderia deixar aqui de dizer e de repudiar o fato do governador não ter se ajoelhado à família de Ágata. Sua mãe, Vanessa, sofre e ficou provado, senhora presidenta, que foi um agente da segurança pública que matou a Ágata. Isso foi demonstrado com investigações, mas de todas as outras crianças, como o Cauê, os Cauãs, a Jennifer, a Catherine e as outras 1.249 pessoas mortas desde janeiro a agosto desse ano, sob o comando do governador Witzel, que diz que é para mirar e atirar na cabecinha. Então, deixar aqui meu repúdio, mas deixar aqui dizendo que o Flamengo jamais será fascista, senhor governador. Para de ser oportunista. Muito obrigada, senhora presidenta.